Vamos lá, vamos ver esse dedinho. Como vocês sabem, eu procuro não tirar o esmalte quando tem inflamação. Eu tiro só depois, depois do procedimento. Eu vou contar a tua história aqui, tá? Ela veio sem querer, a moça que fazia a unha dela mexeu aqui de uma forma que machucou a pele. Então, ela me procurou pra gente fazer um procedimento menos agressivo, porque ela foi indicada a fazer uma cantoplastia e que bom que ela não foi fazer, porque depois a cantoplastia deforma muito a curvatura da unha, ainda mais que ela já tem a curvatura muito acentuada. Então, vamos ver o que tem aqui dentro. Tá bem, com bastante edema, bem febril, tá bem quente o dedo dela. Deixa eu passar alguma medicação no teu dedo. Não, né? Nesse caso aqui, tem que fazer um procedimento mesmo. Tem que afastar um pouquinho. Eu vou fazer e vamos estar sempre conversando, tá? Qualquer coisa que tu estiver sentindo, me avisa. Eu paro, não tem problema. Se tu quiser que eu pare a filmagem, também não tem problema, tá? Tá. Então, vamos diminuir um milímetro aqui na lateral. Esse cantinho aqui, quando eu cortei, tava com um pouquinho de pus também. Tua pele tá muito sensível, né? Tudo bem? Ótimo. Tranquilo? 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 Faz um mês, né? Que tu tá com o dedo assim. Sim. Tchau. É, foi o que eu imaginei aqui, ó. Ela diminuiu um pouquinho aqui, ó. Gente, aqui, ó. Ela foi fazer a unha e, sem querer, a pessoa diminuiu um pouquinho. Vocês estão vendo aqui o que ela diminuiu, ó. Só um pouquinho aqui e já deu todo esse problema, essa inflamação aqui, ó, na pele da paciente. Porque ela tem a curvatura muito acentuada. Então, tem que cuidar muito na hora do corte, na hora da limpeza. Às vezes, só uma lixa, sabe aquelas lixas manuais? Passando a lixa aqui no canto, já diminui mais ou menos assim. Se a pessoa tem a curvatura muito acentuada, pode inflamar. Então, tem que cuidar muito no diminuir essa lateral aqui, ó. Entendeu? Cortem reto. Cuidado pra não cortar aqui, senão pode ocasionar uma lesão. Tranquilo? Que coisa boa. Olha, saiu inteirinho. Agora, assim, ó. Vai criar pele aqui, tá? Vê se que tu vai ter que ir vindo aqui uns dias pra fazer uma revisão. Eu vou colocar um algodãozinho aqui do lado, pra eu poder tirar teu esmalte, pra não entrar na pele ali. Tudo bem? O algodão aqui não tá te doendo? Não, não tá te doendo. É, talvez a gente tenha que botar uma fibra, tá? Mas vamos ver depois quando ela estiver bem cicatrizada. Deixa eu ver. Tchau. 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 Não, ali não pega. Ah, tá. Agora vem já. Pronto. Tudo tranquilo? Ótimo. Então vamos fazer um curativo, voltem uma semana ou em 10 dias, que vai criar pele aqui. Deixa as peles pra mim limpar, tá? Maravilha que não tem granuloma, né? Não precisamos cauterizar, né? Vamos lá. Tá. 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 Tá bem tranquilo já. Até mais!